Equipes do BOP, Rony, entra e sai de policiais fortemente armados. Barulho de tiros, durante horas, vindos de dentro do presídio. Confusão entre os familiares, tensos e cansados, depois de pelo menos cinco horas aguardando notícias, a maioria mulheres. Outro momento de confusão foi quando este agente, com a arma na mão, discutiu com os familiares e com a representante da OAB. Com a informação de que o filho teria sido baleado, esta mulher se desesperou. Já no final da tarde, o subsecretário de justiça disse que a situação ainda estava sendo controlada. O BOP está dentro da unidade, terminando de fazer a contenção dos presos. Precisamente, eles estão no ala H, agora fazendo a contenção dos presos. E quanto aos feridos e mortos? Olha, com relação a feridos, nós só temos dois feridos, feridos de bala de borracha, durante o processo de contenção dos presos. Quem são e onde eles ficaram feridos e já foram para o hospital? Olha, eles estão tendo atendimento pelo SAMU e vão ser destinados ao hospital. O representante do sindicato disse que tudo começou com a tentativa de homicídio de um dos presos. Foi uma transferência que houve de seis internos do pavilhão F, que provocou o motim. Por quê? Porque desde ontem, os presos, houve tiros de fora da unidade, em direção aos militares, se encontravam aqui na parte superior da unidade. Houve uma tentativa de homicídio no pavilhão H, houve uma tentativa de fuga no pavilhão F. Diante dos fatos, foi a retirada de seis presos, os possíveis líderes desse pavilhão, onde os presos se revoltaram do pavilhão H, começou, aliás, pelo pavilhão F. O pavilhão F começou a um quebra-quebra, se uniu ao pavilhão H, que tentou assassinar o preso de José Roberto ontem, e aí praticamente disseminou para todos os pavilhões da unidade, onde agora estão sendo controlados. Mesmo com as notícias de que tudo já estava sendo controlado nos pavilhões, as mulheres continuaram soltando fogos para chamar a atenção da polícia. O defensor público saiu do presídio, pediu calma e confirmou a saída de três feridos. Não tem morte e por enquanto estamos trabalhando com três, três feridos. Pode ter mais, não, não. Agora eu só quero pedir uma coisa para vocês, a comissão da UAB Direitos Humanos está lá dentro, a defensoria pública está lá dentro, agora se vocês ficarem soltando rojão aqui fora, o B aqui já estava praticamente controlado, estão começando a se agitar de novo.